E aí galera, esses são os avisos do Flow, então fica ligado para saber o que está acontecendo no nosso ministério. Galera, já abriram as inscrições para o Flow Camp, ele vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de setembro. Sim, vai ser um tempo muito especial, então já marca aí na sua agenda e vai guardando dinheiro e vai se preparando também, que vai ser um tempo de comunhão e da presença de Deus. E aí, Pais do Flow, a gente tem um convite para vocês. Dia 30 do 6, a gente vai ter um ponto muito especial, então a gente está chamando vocês para participar junto com a gente. E vocês ou vocês que estão aí pelo tempo, não esqueçam de avisar o site de vocês. E aí gente, semana passada a gente teve um wave, quem é que estava aí? Então fiquei com os melhores momentos do nosso curso. E aí E aí Se inscreva no canal. No dia 16 de junho a gente vai ter o culto do dia dos namorados aqui do Flow. Vai ser muito legal. Os nossos convidados especiais são o pastor Israel e a mulher dele, a Letícia. Você gosta deles? Eu gosto muito deles. Eles têm uma história muito legal. Venha, vai ser um tempo maravilhoso e vai aprender sobre como ter um relacionamento cristão aqui na igreja. Mas enfim, gente, esses foram os nossos avisos da semana. Fiquem ligados e até semana que vem. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. A CIDADE NO BRASIL